Televisa presenta Carrossel, versão brasileira Herbert Richards Escola Mundial Jaca 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 Sentados Dá-me para mim? Presente Presente Ai, minha filhinha. Presente. Presente. Marcelina Guerra. Presente. Ai. Presente, minha querida mestre. Ai. Toda a turma deram em comportamento. Que chocolate, eu te dou se você me cozar. Ai, querida, por favor. Já que lhe dá. Fala logo. Ela me beijou. Ela me beijou. Ih. Foi onde? Conta. No outro. Carmen, o que tem? Nada, professora. Não diga que não é nada. Não presta atenção na aula. Não tem participado. E também, nem sequer copia a tarefa que lhe deixei para amanhã. Não se interessa pela escola? Não se interessa, Carmen. Por quê? Eu sinto muito. Mas amanhã deverá vir acompanhada pelo seu pai. Não é a mesma coisa se vier com a minha mãe? Venha com qualquer um dos dois. Fique sabendo que não entrará sozinha. Te vejo amanhã. Até amanhã, professora. Tchau, Marta Nelo. Tchau, Aniel. Olá, papai. Como vai, minha filhinha? Ontem você não veio. Eu não pude. Haviam me prometido um trabalho. E... Como vai, mamãe? Eu acho que bem. E você? Bem. Quer comer comigo? Quero, papai. Então, seu pai é médico? Sim, senhorita. É um médico muito importante. Se algum dia se sentir mal, avise-me e digo a ele pra ir imediatamente vê-la. Obrigada, Maria Joaquina. É bom saber. Até amanhã. Até amanhã, senhorita. Quando chega a noite e a mamãe e eu sentamos sozinhas para jantar, eu não posso comer, papai. filha, você já tem idade para compreender bem, você já tem idade para compreender bem. Você já é uma mocinha. Não, papai. Eu ainda não sou uma mocinha. filha... filha... o que quer que eu faça? Não sei se pode fazer alguma coisa. E se também... mamãe pode fazer. Eu só sei que esse é um problema das pessoas grandes. E eu sou só uma menina... que não quer chegar a ser mocinha. Enquanto meus pais não estiverem juntos. Carmen. Carmen, minha filha. O que eu poderia te dizer? É a vida? Não, papai. Não é a vida. São vocês. Estão separados. E eu quero muito que fiquem juntos. Nem... nem sempre a gente consegue o que a gente quer. Olha. Eu agora queria ver o seu sorriso. Mas estou vendo as suas lágrimas. Gosto de você. Não vê que estou sorrindo para você. Como se chama sua nova professora? Helena. Helena do quê? Helena Fernandes. Ah, Helena é um bonito nome. Me diz como ela é. Jovem e muito bonita. Me disse que você era um médico muito importante. e que se um dia chegar a precisar, para que me avise, você irá imediatamente. Espero que não haja necessidade. Como são seus colegas? Mais ou menos. É de tudo. Como lhe disse, temos um colega negro. E eu não acho bom que nos misturem como se fôssemos todos iguais. E quem te disse que não somos todos iguais? Mas papai, se esse menino é negro e eu sou branca, me parece que há alguma diferença. Maria Zatina, não seja depreciativa. Escuta, filha. Em uma mão eu tenho uma rosa branca e em outra eu tenho uma rosa vermelha. Suas cores são diferentes, mas as duas são rosas. É boa a sua nova professora? Tão boa como um pedaço de pão. Cuidado, não vá sujá-la com marmelada, hein? E seus colegas também são bons? Muito bons. E nos divertimos muito. As meninas são lindíssimas. Então, filho, não é muito novo para entender que as meninas são lindas, né? Herdou de você, paixãozinha. De todas as meninas, há uma mais bonita. Parece uma boneca. Como ela se chama? Se chama Maria Joaquina. Seu pai é médico. Eu quero ser seu amigo. Mas eu acho que ela não quer ser. Por favor, papai. Uma rosa vermelha pode ser o mesmo que uma rosa branca. E uma menina branca não pode ser o mesmo que um menino negro. Às vezes sinto pena de você, Maria Joaquina. Olá, papai. Oi, filho. Como foi na escola? Não muito bem. Não entendi nada da aula de matemática. Cada dia está mais burro. Eu queria saber como consegue ser o pior aluno da sua classe. Não é verdade, papai. Será que não vem de família? Como vem de família? Claro! A vovó me contou que quando você era pequeno era o pior aluno da sua classe na sua escola. Está querendo me igualar a você? Eu te arranco a cabeça, garoto. Não, eu preciso dela para pensar. Pensar, pensar. A única coisa que pensa é em comer, brincar, dormir. Não, eu preciso dela para pensar. Bom, por isso é um bovininho. O que é isso? 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 Criança, saiam da escada! O que é isso? 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 Absoluto silêncio. Não quero escutar uma mosca-viva em toda a escola. Marcar os passos. Já. Marchem. Em frente, para a sala de aula. Já. Até logo, senhora. Tudo irá se resolver, na escola e fora da escola. Eu espero que sim. Muito obrigada. Com licença. Termino, pode chamar a Carmen? Sim, senhorita. Com licença. Ai, esses pais. Nunca sabem o mal que podem fazer a seus filhos. A professora Helena estará ocupada durante alguns minutos no laboratório. E eu tenho importantes obrigações a cumprir. Posso deixá-los sozinhos e ir tranquila? Sim, senhora. Aproveitarão a minha ausência de sua professora para cometerem atos contra a ordem e a disciplina? Não, senhora. Obrigada. Vejo em seus olhos que posso confiar em todos vocês. Até logo. Até logo, senhora. Senhorita Helena, aqui está a Carmen. Entre, filha, entre. Venha, venha. Com sua licença. Obrigada, senhora. Se chamou, professora. Viu a sua mãe quando ela saiu? Falou que conversão. Por que não me contou, meu amor? Eu quero entender os meus papéis. Mas eles devem me ajudar a entendê-los. Eu adoro meu papai. Faz um mês que saiu de casa. Foi embora para sempre. Bianca era uma boa bailarina. Que gostava muito de cantar de paletar. E aí Que gostava muito. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.